Oi, eu sou a Ludamen, eu sou brasileira, casada com um americano, e nós criamos esse canal para contar um pouquinho sobre as nossas aventuras entre o Brasil e os Estados Unidos, e também para falar sobre um monte de coisas legais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito fofa, a minha Skincare Fridge. Eu comprei a minha Skincare Fridge faz mais de dois anos, a que eu comprei tem 4 litros, o que é um tamanho suficiente para guardar os principais produtos de skincare. Este modelo retrô, que vem em várias marcas, ele geralmente é muito silencioso, o motor é silencioso. A minha geladeira nunca vazou, você tem que limpar a cada 7 dias ou 10 dias mais ou menos, dependendo do clima, se está muito calor, se está frio. Dessa maneira você contribui para o bom funcionamento da geladeirinha. Eu vou mostrar quais os produtos que estão aqui dentro e quais os produtos que eu vou reestocar hoje, que já estão acabando e eu vou trocar por uns novos. Adesivos de gel para os olhos da Peter Thomas, com 24 quilates e ouro coloidal. Eu acho maravilhoso e funciona como mágica. Eu amo essa máscara. Roller de quartzo rosa, melhor roller que eu já usei. Ele geladinho funciona ainda melhor. Aplicador e massageador de serum da Dior. Ele tem 21 pérolas que estimulam a pele em profundidade. Funciona melhor do que eu imaginei. Tem um unboxing desse produto aqui no canal. Veja no cartão do vídeo ou no link. Esse creme de olhos é uma amostra grátis. Eu ainda estou testando. O que eu percebi nesse creme de olhos é que hidrata muito rápido. Por isso eu uso quando preciso hidratar imediatamente. Espray fixador de maquiagem. Realmente funciona e mantém a maquiagem impecável. Eu ganhei de brinde esse produto. E o que eu percebi é que potencializa a ação dos produtos aplicados na pele. Espray multitarefa da Supergo. É um protetor solar e deixa a pele preparada para maquiagem. É tudo verdade, gente. Summer Fridays. Eu uso essa máscara principalmente depois de um voo longo. E o efeito que ela tem na recuperação da pele é impressionante. Mais uma máscara de olhos de gel da Peter Thomas. Essa máscara é realmente super hidratante. Geladinha, ela produz um efeito relaxante nos olhos. Eu adoro. Esse óleo hidratante realmente funciona. Recupera a pele, hidrata. E o aroma de óleo essencial de lavanda é maravilhoso. Lip Balm que realmente hidrata. E o brilho dourado é bem discreto. Os pedacinhos de 23 pilar dissolvem quando aplicados. Outro Lip Balm. E esse tem ação tripla hidratante. E agora tem a versão em esmaga para facilitar a aplicação. Eu adoro esse sérum em bastão pela praticidade e pelos visíveis resultados na hidratação. Eu adoro esse sérum da Dior porque imediatamente deixa a pele hidratada com aparência renovada. Esse acabou. E eu vou trocar por outro sérum da Dior. Esse sérum realmente é super potente e cumpre tudo o que promete. Vale a pena o investimento. Essa forma de tratamento para a área sensível, os olhos, é sensacional. Esse aqui acabou. E eu vou trocar por outro produto da Dior. Ele também é um sérum. E realmente cumpre o que promete. Além de ter um efeito delicioso na pele quando está gelado. Pois ele vem com um aplicador de metal na própria embalagem. É um luxo. Máscara de gel antioxidante para os olhos com infusão de chá e aromaterapia. É uma delícia usar essa máscara geladinha. Essa máscara de olhos é ótima para usar depois de um rolo longo. Recupera na hora o cansaço da pele e hidrata. Essa máscara de olhos da Peace Out é feita de biocellulose. Está na minha lista de preferidas. Realmente funciona em 15 minutos e é impressionante o resultado. Eu adoro e sempre tenho estoque também. Essa máscara de gel para os olhos também funciona bem. E o poder da cafeína misturada com a água do mar produz uma sensação de olhos descansados. Essa é uma amostra de máscara que eu ganhei e também ganhei um vidrinho médio na Sephora americana. Mas eu ainda não experimentei. Esse par de máscaras de gel reutilizável eu ganhei na Sephora americana. Elas são fofas e funcionam super bem. Depois que você usa uma vez, sempre quer ter um par na geladeira, pois o efeito é ilícato. Os produtos de hoje são esses. Fiquem ligados para o próximo vídeo com reposição de produtos na geladeirinha. Eu vou adicionar o link para cada produto que eu guardo dentro da minha Skin Care Freeze para vocês poderem olhar os detalhes. Gente, eu adorei produzir esse vídeo para vocês. Deixem um comentário, se inscrevam no canal e façam parte da nossa comunidade. Deixem um comentário, se inscreva no canal e façam parte da nossa comunidade.